Música 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 Chacanagem, homenagem, homenagem, a profissão O suor pra mais e ver, em país com a frutão São os beijinhos, logo a mais que eu tenho Por aqueles que passam a terra de banho E você não tem que trabalhar Nesse convidência, tem uma batalha Você não quer, não tem nenhuma palha Não tem nenhum convidinho, mas não Não, 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 não Não suportamos mais viver essa situação Não, 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 não Eu não suporto uma mentira, suporto uma mentira Não, 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 não Eu não voto, mas não me perdi essa situação Não, 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 não Isso, chacanagem, homenagem, homenagem, população Não suporto mais viver em país com a frutão Somos vig membros, nós há dois por ter Por aqueles que passam a Defensa E passam, passam dois, passam três Passam, passam dois, passam três Passam, 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 passam Gua-la-la-la-la-la-la-la Bebora! Obrigado.